Fala galera, mais um vídeo para nós, corredor que está tenso hoje Como é que é, vai abrir ou vou ter que quebrar o retrovisor? Ralfino, douradinha, quer passar? You wanna die? Quer morrer? Se quer morrer, você passa entre os becos dos carros, tá doido, corredor aqui hoje Está tenso em, aí eu só abro com o acelerador e vamos embora, olha o susto, olha o susto do cara viu? Aqui é assim, dá o acelerador e vai embora e não acha ruim não porque se achar ruim Me fodeu, a douradinha fica nervosa, então galera, geralmente sábado e domingo o tráfego aqui é pesado mesmo, ei filha, viu, fez boquinha, mas está feia, não achar o beco do 11, será que nós passa? Claro que passa, só o retrovisor que não, mas vai passar, sem bater retrovisor na BM, vamo fora, olha, nossa senhora, mercedona ang v8 turbo, zero quilômetro em, que quilo? Falou minicab? Olha o cru, ó, cru, pôs o pé, já era, já perdeu já, pôs o pé e sai fora, nós é assim, empurra mesmo, empurra CBR 1000, nossa tinha um cara da polícia ali no beco, eu nem nada, danada, 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 corredor que hoje está tenso, e nós estamos doidos para ir embora, que está frio para caralho, desculpa o palavreado, vem atrás de mim CBR, cadê o C, que eu vou abrir caminho para você, é assim que a gente faz, dá no corte, acelerador, raspa a jaqueta no retrovisor e vai embora, ui, esse está apertado hein, puxi, tia, viu o zaião dela, nossa senhora, bicha tomou assusto hein, uíps, take it easy, no worry, desce, O cara desesperou e deixou a moto morrer, assustou com nós, nos faz até o cara deixar a moto morrer, você vai entrar aqui mesmo, será? Olha o outro, nossa senhora, raspou só a beirada da jaqueta no retrovisor do carro O corredor aqui também tem galera, é nervoso Ui! Olha lá ó Conversando no telefone, no carro, não tá nem aí pra nada Olha isso Estamos perto do estádio de Chelsea Uuuuuh This is a red light man Se dá um vermelho o cara tá passando aí, o chinoca Tem que assustar ele Cê é louco Eee douradinha que berra Vou passar pra minha mão Aqui galera em Londres tem que cortar pelo lado direito, nunca pelo lado esquerdo Se cê der algum acidente pelo lado esquerdo, cê tá completamente errado Obrigado 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 amigão O telefone ela viu Tava no telefone Aí fode com nós Vamos ou não, vamos Dentro aí Zero Very good Nossa, hoje tá osso em E vamos que vamos Uma buzina Uma acelerada, fechou Rodrigo Aí não dá né, no vermelho não pode ir Ops Hello Mexe não Rodrigo, qualquer mulher tá com cara aí Mas eu tô só de sacanagem, zoação Olha o golf novo lá ó Placa 64, 2015 Pra 2015 64 é no final de 2014 Pra 2015 As placas 2015 só sai aqui depois de março Enquanto isso nós vamos gravando um videozinho pra vocês aí e as vespinhas E registrando o momento que tem muito tempo que a família RPG Londres não vê um vídeo Em especial esse Pra vocês De um corredor nervoso Olha os homens lá, olha os homens, olha os homens, olha os homens Tem que ver o mate Olha os homens, olha os homens Não dá nada E vamos que vamos Deixa eles Se der sirene Nós encosta E manda checar que tá tudo ok Tudo 100% As meninas nas bikes Nossa senhora Mas não sabe andar não hein Turista Que italiana bela Italiana Os homens O que você faz mano? O que você faz mano? O que você faz mano? Vai dar o YouTube logo na minha ave, não cheque a retrovisor não filha! Olha o corte no ti, ó! Ah, o peço tá cheio! Não ia nem olhar, olhou, cê viu? Dá no YouTube e não olha não! Olha os homens! Ah, tá a polícia na rua hoje, hein! Deve estar tendo jogo no Chelsea ali no estádio, olha pra cê ver o tanto de polícia! Não sei o que aqui é que tá rolando não, mas deve ser o jogo mesmo, cê vai vim, então vem! Então vem que nós dá retrovisor no retrovisor! É jogo mesmo aos caras com os lenços do Chelsea! Geralmente quando tem jogo aqui, esse trem aqui fica desse maneira! Busy pra lá! E nós vamos acelerando no meio desses corredores, desses carros, e os caras vem na contramão, e a mulher anda bicicleta do lado de lá! Next line! Do outro lado, filho! Ué, 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 né? Cadê ele? E é o bombeiro! O bombeiro fodeu! O tamanho dele! Sai fora! Sai fora! Até que eu... Vambora! Acelera, Rodrigo! Acelera, meu nome dele! Acelera! 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 Acelera, meu nome dele! Rodrigo. Aos inscritos novos do canal, muito obrigado por estarem comigo aí. Se puderem ajuda a divulgar o canal aí, eu fico agradecido de coração. Quem não tem meu adesivo e gostaria de ganhar, aos inscritos novos aí e também aos antigos que ainda não tem o adesivo, manda um e-mail pra mim com seu nome, seu endereço todo completo que eu mando pra ser o adesivo. Meu e-mail é rodrigogvusa.com. Rodrigogvusa.com. Os e-mails que chegarem incompletos, ou seja, com endereço faltando bairro, ou faltando estado, CEP, essas coisas, infelizmente eu não vou poder mandar, entendeu? Pra mim poder não ter que ficar procurando a pessoa. Então é o seguinte, deixa o seu nome, nome da rua, o número da casa, apartamento se tiver, o bairro, a cidade onde você mora, o estado onde você mora e o CEP. Deixa tudo certinho a arquitetura dos prédios aí, galera. Olha que show, ó. Tá vendo? Na beira do rir, as gaivotas roletando, solzinho tá bonito hoje aqui. Deixa tudo aí certinho pra poder não ter erro. E quem não tem, e quem não tem os adesivos eu mando pra vocês, beleza? Então vamos lá, e-mail, rodrigogvusa.com. Nome completo, nome da rua, número da casa, apartamento se tiver, cidade, estado, o bairro e o CEP. Beleza? Os que não tem, vão mandar pra mim aí no e-mail, que eu mando pra vocês. Só coloca no assunto do e-mail, adesivo. E é nóis. Gravamos esse corredor bruto aí, pra vocês conhecerem nós. Na hora que eu parar ali, se der tempo não, o vídeo vai ficar muito comprido. Depois eu faço, aí pra baixo tem um vídeo da douradinha, que é a Fazer que eu ando, 600 carburada. 2001, com descarga aberta, filtro Cayenne. As velas tudo trocadas, os capos de vela, capos de freio, tudo diferente. A moto anda muito. É um canhão pra andar, explosiva demais. Os mecânicos dão uma volta na minha moto, fica tudo doido. Nossa que fez aqui anda, cê tá doido. Esse fica mesmo doido com a moto. A moto tá show mesmo. Aqui sempre tem um polícia com radar aqui. Hoje não tem não. Aqui, o que é que eu peguei? Nossa tia, tá acelerado, hein? Achei que você não ia parar não. Jesus, do jeito que ela vem. Olha o vanzeiro já ia entrando aqui. O cara meteu uma meia rosa na bike pretona, ficou top, olha lá, ó. As bikes aqui também é show, galera. Estamos sentindo a Stratham, onde eu moro. A placa lá, ó, A214 Stratham. É onde eu moro. Estamos sentindo a Stratham. Fica no SW16. Que que é isso, Rodrigo? Isso é um dos códigos dos bairros. SW16. Os motoqueiros já encostou. Um AER ali, Kawasaki. Desculpa a tosse, tá muito frio. E as carretas tá aí. O sol maravilhoso, tá frio pra caralho, mas o sol tá top de linha. Tinha clarinho e sequinho. Vamos andar de moto. Agora pra frente vai começar a melhorar. Tá uma esticada com ele? Cadê o ser, filho? Ficou, né? Claro. Não vem mesmo, não. Olha o radar, radar, radar. Trentinha. E ele veio pro lado de lá acelerado. Ele não vem, não, mas depois quer acelerar, pra chegar junto. E como eu tô do lado errado, ele tirou, aproveito. Mas não dá nada. Vem ele lá atrás. E nós vamos aqui, no corredorzinho de novo. Mas esse aqui é um corredor mais bruto, que o carro vem em cima da gente. Só ficar esperto, né? Pra quem tá no canal novo aí, se você observar, o volante dos carros é tudo do lado direito. Aí, ó. A mulher aqui, ó. Aí o volante, ó. Tudo do lado direito. Tá vendo? Então não podemos cortar pelo lado esquerdo, só podemos cortar pelo lado direito, que é o lado do motorista. E outra, a mão que eu sigo é a mão da esquerda, diferente do Brasil. na mão da esquerda. E os carros voltam na mão da direita, como vocês estão vendo aí. A mão aqui é toda ao contrário. Se você ver meus vídeos, você vai embolar um pouco a cabeça. Mas não é nada que... que assustador. Porque, de medida que você vai pilotando aqui, você vai... você vai acostumando. A única coisa que você tem que ter... tem que ter cuidado aqui, é com os pedestres passando no meio dos carros pra atravessar a rua, e as bicicletas. E muito com as motos também, que os motoqueiros aqui é tudo cru. Ó, tá tendo um jogo ali, ó. Galera, tá jogando até uma bolinha aí, tá vendo? Falando com vocês que o trem tá bom aqui hoje. Deve tá mais ou menos uns 4 graus. Tá frio. Opa, na mira, pretão, fosco. Vixe. Vixe. Como é que é, filha? Vai parar mesmo pra dar preferência? Vou dar também a lourinha. Vou dar preferência também a nóis. Vou mexer com ela, vamos ver se ela vai dar um sorriso. Deu não. Brava, nervosa. Tá. Calma, filha. Então galera, finalizar o vídeo aí, pra não ficar muito comprido. Valeu família RPG Londres, peço a todos que cliquem no gostam e compartilhem o vídeo. E ajuda a nós a divulgar o canal aí, por favor. Fiquem todos com Deus. Nossa família, meu canal é seu canal. Valeu, é nóis. Fui. É. E aí E aí E aí E aí Obrigado.